Olá, pessoal. Bem-vindos. A gente está aqui de novo no canal da Voito para mais um capítulo da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution. Então, não esquece, toda segunda-feira às 19 horas, aqui no canal da Voito, vai ao ar um novo episódio desse programa, onde a gente tem sempre um convidado com excelência profissional, com muita disposição de compartilhar conhecimentos, para trazer os insights valiosos que eles têm sobre vários aspectos, várias etapas do supply chain. Meu nome é Henrique Correa, eu sou professor de gestão de operações, gestão de cadeia de suprimentos no Rollins College, que é uma universidade que fica no centro da Flórida, e eu tenho sido o host desse programa. Então, sem demorar muito mais, que a gente quer ouvir do nosso convidado de hoje, eu vou chamar rapidamente a Bárbara para ela dar aqueles recadinhos importantes para vocês. Bárbara, contigo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa websérie. Em primeiro lugar, então, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem seus comentários aqui no chat, aqui no nosso vídeo, basicamente fazer essa interação aí, para a gente saber se realmente o conteúdo está bacana, se a gente traz mais sobre isso, enfim, receber um feedback de vocês também. Mas eu também vou trazer aqui alguns materiais complementares para vocês continuarem se desenvolvendo. Se vocês acessarem esse manual de bordo que está aqui embaixo do Henrique, no QR Code ou no link que a gente vai mandar no chat também, vocês vão ter acesso também a um resumo do livro, além da liderança, através da Pocketbook for You, e também um artigo nosso falando sobre o que é o planejamento agregado e como ele pode ser estratégico para uma organização. Basicamente, alguns assuntos ali para vocês continuarem expandindo o conhecimento de vocês. No mais, convidar vocês também a participarem do Insight Premiado, que é uma política bem legal que a Voito faz. Durante o nosso encontro, a gente vai ter vários insights bem legais e você vai poder selecionar algum deles e postar ali no seu Instagram. Basta tirar um print da nossa tela, colocar ali qual é o insight que você quer compartilhar com seus amigos, marcar arroba Grupo Voito e postar. Nisso, você já vai estar participando e pode ganhar um kit Voito ou um livro de Excel da nossa editora. Então, mais oportunidades aí para você que quer continuar arrasando e adquirindo mais conhecimentos. No mais, vamos lá, que hoje a gente está cheio de conhecimento também para passar para vocês. Obrigado, Bárbara. Então, gente, olha, o nosso convidado de hoje, eu estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Eu conheço ele há muitos anos e fiquei felicíssimo de a gente reconectar agora bem recentemente. O nome dele é Dani Antezana. Ele é atualmente vice-presidente senior de supply chain para as Américas e global customer experience, globalmente, obviamente, na Firmenich. E a Firmenich é uma das maiores fabricantes do mundo no ramo dos sabores e das fragrâncias. Então, quando você usa o seu amaciante de roupa aí que você acha uma delícia o aroma, a Firmenich pode ter alguma coisa a ver com isso. Só que o Dani está nessa posição hoje em dia, mas ele traz para a gente aqui 23 anos de experiência internacional em supply chain em empresas multinacionais de peso, como a Avon, a Johnson & Johnson, Baxter, a Merck, a Farmacêutica, a Procter & Gamble, trabalhando em diversos países na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. O Dani tem graduação em administração de empresas pela PUC de São Paulo, é pós-graduado em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele tem um MBA pela University of Louisville e certificação exclusiva em liderança de gestão pelo MIT, os dois nos Estados Unidos, né? Louisville e MIT. E ele é pós-graduado também em liderança no IMD, Business School, na Suíça, uma das melhores escolas de negócio do mundo. Atualmente ele reside, eu sei, na Suíça, mas está de mudança aqui para esse lado do Atlântico, morando, se eu não estou errado, em Princeton. Então, Dani, super obrigado por estar com a gente aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo, e como eu te falei logo no início, conte comigo sempre. Beleza, meu amigo, agradecido. Então, Dani, a gente conversou antes, né? E o supply chain, ele tem saído da sombra um pouco, né? E tem virado muito mais protagonista nesse esforço que as empresas no mundo inteiro têm feito para reduzir as interrupções, os impactos negativos com essa pandemia do Covid-19. Inclusive o termo supply chain, né? Que entrou ainda mais no linguajar leigo e até na imprensa de alta circulação, né? Com isso, você estava falando para mim, as lideranças em supply chain aceleraram muito a sua transformação, gastando de mais operacionais para se tornarem cada vez mais estratégicas. Minha pergunta para você, que eu sei que é uma pessoa, um profissional muito ligado e preocupado com desenvolvimento de talentos, acompanhamento de talentos, quais as principais mudanças estão acontecendo no perfil necessário a um profissional de supply chain para atender essa nova exigência de se tornar mais estratégico, Dani? Olha, Henrique, não, excelente ponto, porque a mudança não aconteceu gradualmente. A mudança não foi algo planejado, não foi estruturada. De um momento ao outro, supply chain passa a ser a palavra mais repetida em organizações não governamentais, na ONU, na OMS, nas empresas, nos governos. A vacina não chega por uma ruptura no supply chain, né? Tem alguma interrupção no abastecimento de produtos básicos, porque teve uma interrupção nas matérias-primas que vinham da China ou da Índia. Passa a ser a palavra do momento. Com isso, vem uma responsabilidade maior. Então, o profissional que estava acostumado a, de alguma forma, ter um papel operacional, um papel analítico, passa a ter uma posição de linha de frente, tendo que lidar de igual para igual com o meio de comunicação, ter que lidar com áreas comerciais, decisões estratégicas, decisões de investimento. E não é uma decisão de investimento médio, longo prazo, planejado. Não, é tomar aquela decisão. Quais vão ser as áreas ou qual a parte do portfólio a ser sacrificado para poder salvar um outro. Colocando em risco a própria existência da linha desenvolvida por anos, que, de repente, passa, não está disponível mais no mercado, a prateleira, e o consumidor pode deixar de comprar, é um risco a se tomar. E o profissional de supply chain, ele é obrigado, ele é forçado a estar em uma linha de frente de decisão. Então, a parte mais interessante foi que muitos de nós, de tantos anos de supply chain, pedíamos, por favor, nos ouçam, por favor, nos deixem participar. E agora, aqueles que não tinham esse ímpeto estão forçados a participar dessa decisão. A ter uma comunicação muito mais ativa, uma voz muito mais potente para tomar a decisão. Então, é um risco. É um risco a oportunidade, como sempre vem junto. A oportunidade de pegar essa chance e se manter em uma posição de liderança e decisão, ou realmente passar por um momento bastante difícil em ser desafiado por não estar com uma voz ativa, como se espera hoje no mercado. Dani, deixa eu sair um tico aqui do nosso script para te fazer uma pergunta. Em algumas, alguns dos nossos convidados passados aí, ficou mais ou menos implícito e até explícito em alguns, que Covid mostrou um pouco que se o planejamento, o forecast continua muito importante, pela maior imprevisibilidade. Algumas dessas empresas, mencionando o Unilever, por exemplo, e outras, estão investindo mais na questão de ser capaz de responder a coisas, a mudança. Não é que o planejamento ficou menos importante, ele continua importante, mas eu também tenho que ser tão bom quanto para reagir rapidamente por causa da imprevisibilidade. Você acha que isso é uma alteração de papel que também, vamos dizer, está acontecendo? Ou você acha que o profissional do supply chain sempre meio que foi flexível e responsive, ou responsivo, como se fala às vezes? Olha, o profissional do supply chain sempre foi flexível, mas ele trabalhava com essa flexibilidade na base da exceção. Era um caso ou outro que vinha um lançamento ou que vinha alguma complexidade de matéria, matéria-prima ou semi-acabado, que forçava essa reação. Hoje não é exceção, hoje é regra. Então, aquele que costumava ter um caso a cada dois, três meses de apagar incêndio e ter que achar uma solução criativa, hoje é o dia a dia. Então, quem tinha essa flexibilidade teve a chance de apurar, quem não tinha foi forçado a ter. Pronto. Então, se você não consegue lidar com ambiguidade, com incerteza, aprenda, porque esse é o nome do jogo daqui para frente. Exatamente. Exatamente. Muito interessante. Deixa eu te perguntar, como é que essas lideranças, agora pensando, que você deu uma descrição do que as empresas estão esperando desses perfis, o que é importante para... Do ponto de vista do profissional em supply chain, como é que essas lideranças podem se transformar para passar a atender a esse novo perfil? Podemos estar falando de skills, podemos estar falando de comportamentos, de atitudes. Se transformar, assim, do tradicional mais operacional para o novo mais estratégico. Que tipo de experiência, caminho de carreira, formação suplementar, autoformação, você com a tua experiência sugeriria para alguém que ainda se considera um pouco operacional demais em relação às necessidades? Olha, eu acho que é uma combinação de dois elementos, Henrique. O primeiro é a vontade, a curiosidade. É o profissional de supply chain entender que é necessária a mudança. É necessário um ajuste no perfil do profissional. Esse é o primeiro elemento e com isso passar a ser mais interessado com relação ao negócio. Quais são as estratégias, quais são os lançamentos, quais são as dificuldades na penetração no mercado, na disputa com os concorrentes. Coisa que, em muitos momentos, o profissional de supply chain ficava atrás nos bastidores, esperando uma informação, esperando algum elemento para reagir. Essa curiosidade, muitas vezes, não era necessária no mundo mais estável. Passou a ser. Então, aquele curioso, aquele interessado, em entender tão bem do negócio como o próprio líder do negócio, é o que se espera do profissional. Complementando com a segunda parte, que você perguntou o que poderia fazer o profissional em relação a cursos ou algo do tipo. Formação do profissional de supply chain se limita, basicamente, algumas carreiras de engenharia, administração de empresas. é o mais comum. Mas, fato, uma questão de negociação, de gestão, de liderança. Comunicação, né? Comunicação, como eu mencionei no início. De repente, o profissional do supply chain tinha que ir para uma rodada de empre... com a imprensa, tendo que dizer o que iria e o que não iria ter disponível. e isso jamais foi parte do perfil do profissional do supply chain. Verdade. E a gente engenharia e administração mais um pouco, mas engenharia a gente tem assinado os comunicados. A verdade é essa. E se é um engenheiro que consiga escrever bem e que dirá falar bem. Exato. É isso mesmo. Muito interessante. Dani, você falou um negócio interessante, né? Dos processos, né? Quais os processos você vê que as organizações deveriam priorizar para essa transformação? A gente falou um pouco de talento, falou um pouquinho só de processo. Quais os processos que as organizações deveriam priorizar para que essa transformação do supply chain em área estratégica realmente ocorra, né? Incluindo integração com outras áreas de negócio, como você falou, comunicação com entidades externas e etc. Você acha que o processo stays in operations planning, por exemplo, pode ter um papel nisso? E se sim, como? Não, sem dúvida. Para mim, essa é a resposta, Henrique. O SNOP é a porta de entrada para a casa do negócio. Então, é a única... Eu digo que é o privilégio que o profissional de supply chain tem que as outras áreas funcionais não têm. Que é dominar, controlar um processo bem robusto de revisão do negócio de ponta a ponta. Aí fica a questão da capacidade do profissional do supply chain em liderar uma revisão do negócio, não uma revisão operacional. Isso é uma revisão estratégica do negócio, fazendo com que todos os demais entendam que o foco tem que ser o negócio e não a revisão operacional. A partir do momento que o profissional do supply chain tem essa sacada de poder se transformar no intérprete do negócio, ele vai estar dirigindo o negócio junto com o líder. E as demais áreas funcionais vão passar a enxergar o supply chain como o motorista também do veículo. E não aquele que esperava alguma resposta sentando no banco do passageiro. Sem dúvida, essa NOP é a melhor forma de conectar com o negócio. Eu sou fã desse processo já há vários anos e eu acho até juntando dois pontos que você falou que eu achei super interessante, que é essa questão da importância da comunicação com gente diferente. Às vezes, essas gentes diferentes estão à imprensa, estão fora do negócio, estão leigos, não entendem, não adianta falar técniquês com eles que você não vai atingir teu objetivo. Do mesmo jeito, às vezes, as pessoas diferentes estão internas, né? Então, assim, o cara do marketing, muitas vezes, ele veste roupa diferente, dirige carro diferente, fala uma língua diferente do cara do supply chain, né? Um fez um estágio aqui, foi subindo na carreira, de certas características, o outro foi diferente. E o sales operations planning, eu acho que ele serve como um treinamento de você treinar o seu potencial de comunicação numa linguagem que se entenda, persuasão, negociação, todos esses aspectos da liderança que você chamou tanto a atenção, né? Não, é verdade. Relembrando um artigo que eu escrevi na Supply Chain Management Review, edição de janeiro e fevereiro desse ano, que fala justamente disso, como os livros, as referências, e você é uma referência, sempre foi pra gente no Brasil, nos dizem exatamente como fazer, o que fazer, mas o como tem que ter um ajuste dependendo da leitura do ambiente que se tem. Claro. E eu trago um exemplo que foi perfeitamente ajustado à realidade da divisão de Consumer Health da Merck alguns anos atrás, onde nós chamamos uma estratégia de embaixo do radar. Ou seja, o grupo de Supply Chain foi contratado, extremamente talentoso, acho que é um ponto que nós poderíamos falar mais pra frente do perfil de recrutamento que nós aplicamos, e eles se conectaram ao negócio de forma extremamente humilde, calada, ouvindo, falando pouco, aprendendo, aos poucos colaborando com informações, com análises, sem ser invasivo. No momento em que já passava a ser um membro permanente do grupo de revisão, o processo Senopi foi implementado de forma extremamente natural, sem resistência, eu brinco com os colegas sem ter balão vermelho, as bexigas vermelhas pra fazer a grande inauguração e comida à vontade, nada disso, nada disso, extremamente natural, suave, e funcionou perfeitamente bem em diferentes países da América, na Europa e na Ásia. E você chamou atenção agora pra um negócio que eu acho fantástico, assim, porque às vezes a gente fala muito e as pessoas pensam muito em comunicação como uma característica muito importante da liderança em todos os aspectos, não só em supply chain, mas muito importante. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa muito na comunicação ativa, né, você fala e alguém ouve, né, então você tem que falar bem, eu mesmo, exemplo agora há pouco, que a gente não fala bem, mas você tá chamando a atenção da outra coisa que se não tão importante quanto é muito mais importante, que é você saber ouvir, né, você conseguir dar voz ao outro, né, pra conseguir se colocar na pele do outro, pra conseguir entender o ponto de vista do outro e sair com uma solução que não é a tua, não é a dele, mas que é uma solução melhor do que as duas eram anteriormente, né, então ouvir é tão importante quanto falar, né. Não, sem dúvida, eu acho que é a grande sabedoria, né, tentar absorver o máximo possível e o meu, a minha orientação ao grupo era, no momento que você se sentir à vontade de visitar um cliente e substituir um representante de vendas com o discurso e com o conhecimento dos produtos e do que a gente oferece, aí você vai poder falar com eles de igual pra igual e eles vão respeitar. Pronto. Caso contrário, não. Aí você tá pronto. Antes disso, ainda não. Não. Ou seja, vai ser visto alguém, Henrique, como alguém preocupado simplesmente por entregar resultados operacionais, terminar com os KPIs bem, mas nenhum interesse no resultado do negócio. Quer dizer, é interessantíssimo, porque, assim, quando o supply chain virou uma coisa, a gente tava falando assim, olha, não basta pensar só na tua unidade de negócio, você tem que pensar nos teus fornecedores, fornecedores dos fornecedores, pensar de forma mais ampla no supply chain. Agora, você tá falando o profissional do supply chain hoje e do futuro tem que expandir isso horizontalmente dentro da organização também. Você tem que começar a pensar com a cabeça do marketing, com a cabeça de finanças e, portanto, você não pode ser ignorante nessas áreas. Você tem que suplementar a tua formação pra entender, pra conseguir falar, se comunicar com finanças, pra conseguir se comunicar com marketing, pra conseguir se comunicar com pesquisa e desenvolvimento e vai por aí afora, né? Quer dizer, só aí você vai ser um profissional bem terminado, né? Exatamente, é isso. Essa leitura, Henrique, lapidar não só é uma área técnica, é uma área operacional, funcional, comercial e ser visto e respeitado como tal. É a única forma de impor uma revisão robusta de supply chain. E, Dani, eu não sei a tua visão sobre isso, mas, assim, cada vez mais que isso acontece, se um profissional consegue olhar horizontalmente, vamos dizer, verticalmente pro fornecedor, desfornecedor, pro cliente, do cliente, e olhar horizontalmente e ser um profissional well-rounded, um profissional bem acabado nesse aspecto, o caminho pra quem tá interessado em continuar subindo pra virar um gerente geral, pra virar um presidente de organização, pra virar um CEO, etc., é um caminho muito mais natural do que aquele quando a gente pensava operações e só operações ou supply chain e só supply chain. Quer dizer, fica como carreira, fica mais atraente se você tá querendo continuar se tornando um gestor cada vez mais geral, né? Pra chegar a ser CEO, pra chegar a ser presidente, chegar a ser general manager, né? Muito interessante isso, porque é, vamos dizer, saudável do ponto de vista de caminho de carreira, né? Não, sem dúvida, Henrique, você tocou um ponto interessante, o quanto supply chain ainda não atrai, não é sexy o suficiente pra atrair os talentos como deveria, como deveria. E um terço da população de supply chain no Brasil ou tá pra se aposentar ou já passou a idade de se aposentar. E esse um terço da mão de obra em supply chain em geral, eu tô pegando todas as áreas, todas as áreas dentro de supply chain, esses profissionais não vão ser facilmente substituídos. Verdade. Então, e a questão não é simplesmente mão de obra comum que se pede, é uma mão de obra qualificada e é uma excelente porta de entrada pra um desenvolvimento numa organização multinacional, como você bem disse, mas falta ainda, falta um pouco de interesse dos jovens talentos entrando no mercado de trabalho. Olha aí, rapaziada, preste atenção nisso, tem muito, aluno de engenharia de produção, de outras engenharias e administração de empresa no nosso grupo de telespectadores, né? Abre o olho, rapaziada, venha pra supply chain porque é promissor. Daniel, eu não posso ter a chance de ter você aqui que é um cara, um profissional com muita experiência internacional, né? Tendo trabalhado aí em muitos países diferentes e a gente tá conversando da liderança, né? De liderar pessoas e de induzir comportamento nas pessoas e tal. Você pode falar um pouco pra gente sobre essa tua experiência internacional? Ou seja, como é que você exerce liderança sem esquecer a tua cultura e o seu próprio estilo e ao mesmo tempo conseguindo respeitar as diferenças culturais de cada país onde você exerce essa liderança? se você puder dar alguns exemplos da tua história recente como líder aí, seria super bacana. Não, claro que sim, não, e tem inúmeros exemplos, a gente pode continuar aqui horas falando disso. Eu começo pela França. A França é sempre um mercado extremamente forte, né? A indústria farma, no nosso caso, vou trazer um exemplo de consumer health. O mercado extremamente promissor, extremamente consumista nesse sentido, produtos que trazem, fazem bem para a saúde e com uma questão de mentalidade bastante específica, bem tradicional e quando voltamos para o profissional em si, extremamente protegido pela cultura e pela legislação local. Trabalhista, tem? Trabalhista. E eu digo, são duas camadas de proteção. A primeira proteção é dos sindicatos, que são comuns em muitas indústrias e uma proteção mais interna na empresa, que é o Conselho de Trabalhadores, que em países como a França e a Alemanha tem uma força enorme. Então, você não pode adicionar uma responsabilidade e tirar uma outra de um funcionário sem passar por uma consulta ao Conselho de Trabalhadores. Se você demite alguém, a pessoa vai embora, porque demissão não é possível. por lei, você não pode demitir ninguém. Você tem que entrar no acordo. Onde você tem o desafio que se alguém não entrega, não tem uma boa performance, depois de várias revisões, todas documentadas, seguindo o protocolo, você pede para essa pessoa e essa pessoa não responde, você tem que remunerar essa pessoa para que ela esteja de acordo em deixar a companhia. do ponto de vista da nossa mentalidade, da nossa cultura, vamos dizer um pouco mais Américas, você está premiando aquele que não entrega. Então, esse foi o primeiro choque cultural que eu encontrei, dizer, olha, o que eu faço para não premiar aquele que não entrega, mostrando para os demais que vale a pena não entregar? Eu me encontrei em uma situação diferente, totalmente inesperada, e aí foi, acho que a questão da mistura de culturas. Acho que o brasileiro tem uma excelente vantagem de saber lidar com o improviso. A herança da nossa, vamos dizer, organização não tão forte como países como Estados Unidos e Alemanha, mas esse improviso foi trazer e tentar entender o que era importante para eles, que não é salário, que não é benefício, porque eles sabem que eles estão protegidos e eles têm aquilo. É mais a questão poder estar próximos deles, entender o que eles precisam, ouvir. Eles querem falar, eles querem que você ouça. Muitas vezes não querem que você tome ação, mas querem que você ouça e dê importância ao que eles têm a dizer. isso é um pouco da cultura que eu encontrei na França, depois de muito trabalho, fizemos algumas mudanças organizacionais e isso melhorou, melhorou o clima interno, ajudou, mas são dois elementos importantes. O primeiro é saber ouvir muito e entender o que faz um francês feliz não faz um alemão feliz. Eu digo países que têm fronteira, culturas totalmente diferentes. E segundo, a questão de presencialmente estar lá. Tem que mostrar a cara. Tem que dizer, eu me importo com vocês. Eu viajei 17 horas para chegar aqui para estar com vocês. como é que eu posso ajudar? O que vocês têm a dizer para mim? Esse é um exemplo um pouco da cultura que eu tive que lidar com essa situação inesperada. Passando para a Alemanha, um outro exemplo interessante foi a questão de uma mudança radical da organização onde realmente havia uma uma liderança contrária a uma estrutura global. Queria forçar uma independência, um isolamento da operação da Alemanha e da Europa enfim, em si. E a questão foi como quebrar isso. Uma empresa alemã com o headquarter próximo a Frankfurt e ele se sentindo no centro do mundo. E era realmente o centro do mundo para a empresa. Claro. Como quebrar isso a ponto de que todos os best practices as boas práticas de outras regiões pudessem entrar. E aí novamente negociação com o Conselho de Trabalhadores negociação com o chefe do chefe do Conselho de Trabalhadores do campus principal e tentar amarrar muito bem com muita paciência com muitos argumentos para poder ganhar o respaldo e poder executar. Algo que nós faríamos no Brasil em um mês dois meses nos Estados Unidos em uma semana na Alemanha demorou oito, nove meses. E é um desafio adicional, né, Dani? Se você pensar. Porque assim, a gente acabou de... Você acabou de falar para a gente o perfil precisa ser muito mais reativo, adaptável, curioso, aceitar mudança, aceitar ambiguidade. Daqui a pouco você chega em um ambiente que a legislação é rígida, que a cultura é rígida. Você precisa usar todo o seu talento para conseguir ir dentro do possível moldar aquela organização do jeito que você acharia que ela deve funcionar, né? Não, exato. Isso, Henrique. E talvez fechando com o terceiro e último exemplo. Claro. Exemplo na Ásia. Chegando em Singapura, onde o escritório regional de muitas empresas fica localizado, e encontrar um ambiente bastante internacional, bastante aberto, bastante avançado do ponto de vista acadêmico e também profissional. mas quando alguém de fora vem para trazer alguma alteração, alguma mudança, as portas se fecham. Porque a pessoa é de fora? Porque a pessoa é de fora, a pessoa de fora é a pessoa que não gera confiança. E por que a Ásia que sempre se mexe e se resolve de alguma forma isolada? Por que alguém dos Estados Unidos? Ocidental, né? Pior ainda, de origem brasileira, um latino vindo via Brasil com uma posição global na Alemanha voando para Singapura para dizer, olha, nós temos que ajustar o processo de assanopi. Não, por que não? Acho que não. Acho que não. Então, assim, o desafio do asiático dizendo sim para tudo, porque por pró-forma eles vão dizer que sim, mas na realidade a execução não vai ser exatamente como acordado. Porque até, assim, existem línguas na Ásia que não tem a palavra não, né? O cara acha que diz de não, né? Talvez, o talvez quer dizer não, a gente quer dar claro, talvez tem uma possibilidade, né? Daniel, eu podia ouvir aqui horas você falar disso, mas eu não posso perder a chance de ajudar os nossos espectadores aí que às vezes ou muitas vezes são profissionais jovens, né? No início da participação no mercado de trabalho e às vezes estudantes ainda por entrar no mercado de trabalho. Deixa eu perguntar para você, quais as principais características pessoais e principais habilidades, né? Que um jovem profissional que ainda não está num papel de liderança que você explorou magistralmente aqui com a gente, pensando em fazer uma carreira em supply chain, que características eles deviam ter? técnicas e pessoais. Em outras palavras, o que você busca nos membros do teu time? O que você valoriza? Eu busco três elementos quando eu procuro alguém, contratar alguém. De princípio vai ser um talento, tem que ser um talento. Tem que ser um talento que ele não se limite a executar aquilo para que a pessoa, ele ou ela, estejam sendo contratados. Tem que ser alguém que facilmente tenha a flexibilidade e a capacidade de ter outras posições em dois, três anos, quatro anos e o tempo que for. Essa é a primeira característica. Segundo, que tenha provas de não estar satisfeito na zona de conforto. então alguém que nunca tenha mudado, alguém que tenha feito tudo numa mesma área física, geográfica, que não tenha mudado de indústria, que realmente não tenha se arriscado. Se essa pessoa não se arriscou, as chances que ela tem de se arriscar no futuro são menores. Agora, peguei jovens extremamente, profissionais extremamente jovens que aos 24 anos tinham estudado fora, tinham feito um estágio fora, falavam dois, três idiomas, não necessariamente que viessem de uma condição financeira extremamente privilegiada, mas dava para entender no discurso que era uma vontade própria da pessoa. e isso mostrando esse ímpeto de procurar mais. E o terceiro elemento eu chamo de uma boa história. Aquela pessoa que é capaz de, com o seu histórico, pessoal e profissional, contar uma boa história, vai terminar com um final feliz. Alguém que começou procurando, curioso ou curiosa, buscando mais, buscando cursos, buscando uma boa formação, tentando entrar em diferentes empresas, procurando estágios, alguém com curiosidade. Isso gera uma boa, um bom pavimento para o futuro. E funciona. Funciona. Essa receita funciona, Henrique. Muito interessante. Nossa, cada dica preciosa aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que eu sei a resposta que você vai dar. Mas assim, quais as perspectivas de empregabilidade em supply chain? Porque muita gente, Dani, fica falando, né, esse discurso de, não, mas inteligência artificial e machine learning, isso aí tudo, as decisões que a gente toma vão ser automatizadas cada vez melhor. As pessoas vão ser substituídas por tecnologia no curto e no médio prazo nessa nossa área. E por que que você acha isso? Algumas funções, sim, Henrique, mas a minha resposta é não. A empregabilidade em supply chain, eu digo que é uma das carreiras do momento e vai se manter assim por muito tempo, por muito tempo. Dê um rápido exemplo, a Amazon, somente a Amazon, em 2020, contratou 500 mil funcionários novos. Ela aumentou meio milhão de funcionários na organização dela. É uma cidade de médio porte, né? Exato, exato. É uma cidade, não sei se são os campos, talvez tenha um pouco mais que isso, mas são números impressionantes. Uma outra sacada interessante, estava lendo um artigo esses dias, em torno de meio milhão, também por coincidência, 600 mil funcionários de fábrica, operadores de fábrica, que foram demitidos durante a crise da pandemia, só que não retornaram para o trabalho. Estou falando só dos Estados Unidos. Então hoje existe uma crise em manufatura por falta de mão de obra. E não é questão de pagar mais ou gerar mais benefícios, não, não há mão de obra. Então, e eu puxo manufatura porque a ligação é muito próxima com o supply chain e uma questão que eu acho interessante é tentar encontrar pessoal com perfil contratado, por exemplo, com a Amazon para a área de operações, armazenamento, todo o suporte para a plataforma de e-commerce como uma forma de ingresso para a manufatura. Uma forma de ingresso para profissionais que possam crescer dentro de um ambiente de fábrica. Aqui também, acho que se o supply chain não é tão atraente para os jovens que estão entrando, a manufatura parece ser uma caixa preta sem muita visibilidade. E eu digo que... Sem muito charme, né? Sem muito charme, exatamente. não, porque os turnos entram cedo ou saem tarde, enfim. E eu vejo duas oportunidades enormes para profissionais que estão começando a carreira agora. E só completando a tua pergunta sobre a entrevista artificial, ela vem sim substituir alguns profissionais que vão migrar facilmente para outras atividades, mas uma grande questão que eu discutia com os colegas há um tempo atrás era a inteligência artificial ela vai gerar N reports, vai análises, comparativos, enfim, a capacidade de informação é infinita. A pergunta é quem vai ter a capacidade técnica e analítica para ler e interpretar esses dados? Os dados se geram, mas quem interpreta para tomar a decisão? se é uma base de dados operacional, é uma base de dados que requer um perfil analítico de supply chain para poder sentar com o negócio e tomar uma decisão em conjunto. É aquele mesmo perfil que nós falamos antes que tem que ser mais comunicativo, que tem que ter liderança, que tem que saber negociar, é aquele que cada vez mais vai ter mais poder que sabe ouvir, mas ele passa a ter um poder nas mãos que ninguém vai ter. É saber conectar, interpretar e trazer a sugestão para tomar a decisão. Muito bacana. Deixa eu te perguntar, você falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, mas só para explorar um pouco mais. Tem alguma sub-área em supply chain que você acha mais promissora para um profissional que esteja querendo entrar e criar uma carreira de sucesso em supply chain? É o plan, é o source, é o make, é o delivery, é o return, são as novas tecnologias? Ou por onde você entra não interessa muito na sua visão? Olha, Henrique, há uns anos atrás eu puxaria um pouco a minha tendência para o planning, que é um dos meus pilares, e eu acredito fortemente nisso, assim como você. Mas com a revolução do e-commerce, que hoje vem crescendo a índices muito, muito rápidos, a Amazon, tanto o Target, o Walmart fazendo uma revolução enorme nos Estados Unidos, hoje 25% das vendas de varejo são feitas por e-commerce, e isso vai crescendo, a pergunta é quando vai passar de 50% e inverter a jogada. Com essa alteração, eu acho que qualquer porta de entrada tem a sua relevância. Eu vou lembrar daquela que ninguém gostava, que é a de devolução, que era o patinho feio da cadeia, passa a ser um ponto extremamente chave de estar ou não estar no jogo do e-commerce. Quem não tem um processo bem montado de devolução, está fora do jogo. Então, assim, até o patinho feio do final, hoje, joga um papel primordial. Para não falar na sustentabilidade, que também vai ter que trabalhar bem essa história da logística reversa, e a sustentabilidade também é cada vez maior. Quer dizer, o patinho está se embelezando em uma velocidade muito grande. Exatamente. Exatamente isso. Tânia, eu podia ouvir você aqui horas falando sobre isso, meu amigo, que a gente compartilha essa paixão por essa área, mas a gente tem essa restrição de tempo, então, eu queria não deixar de, obviamente, te agradecer muito a tua boa vontade, você deu dicas preciosas, aprendi muito com a nossa conversa, eu sei como é difícil você conseguir aí um horário na tua agenda hiper atribulada aí, ainda mais que eu sei que você está preparando uma mudança, muito obrigado por estar com a gente, Dani. Não, Henrique, um prazer, um prazer, como eu te falei antes, conte comigo sempre, eu tenho uma admiração por você, e eu sempre corri atrás de você quando eu precisava um instrutor sem comparação nenhuma para o Apex, você lembra disso? e sempre quando eu mencionava teu nome, eu passei até mais respeito, foi o Dani que trouxe o Henrique, foi o Dani que nos apresentou, então, eu te devo esse respaldo que você me deu e nunca me deixou na mão. Você, como sempre, gentilíssimo, Dani, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por estar com a gente. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente, eu tenho certeza que você não se arrependeu, um monte de dicas preciosas aí que o Dani gentilmente compartilhou com a gente e eu queria lembrar vocês de novo que todas as segundas-feiras, 19 horas, a gente espera você aqui, não esquece de marcar na tua agenda do Outlook, ou seja, qual for a agenda que você usa, toda segunda-feira às 19 horas para acompanhar mais uma conversa interessantíssima dessa como foi a de hoje com o Dani. Um abraço grande para vocês, nos vemos na semana que vem.